sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Antes de ler o texto, eu gostaria de falar aos irmãos, aqueles que, porventura, não estiveram de manhã, que hoje, pela manhã, nós iniciamos uma série de exposição no livro de Atos, dos Apóstolos, quando, então, vamos procurar demonstrar, à luz deste livro, o livro de Atos, a dinâmica da Igreja, a expansão do Reino de Deus. Então, eu gostaria de encorajar a você que você viesse adorar a Deus e ouvir a Palavra de Deus. Também, na quarta, com a graça de Deus, finalmente, nós vamos terminar a exposição da epístola de Judas. Resta-nos fazer a exposição da doxologia daquela epístola, quando nós vemos, então, Judas concluindo aquela carta, dizendo que Deus é poderoso para nos preservar, para nos guardar e nos apresentar com exultação e imaculados diante da sua glória. Então, se você não tem compromisso imperativo, eu queria desafiar o seu coração a que você viesse quarta-feira para este final, quando nós, então, terminaremos a exposição da epístola de Judas. Convido você, mais uma vez, a se colocar de pé e abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Miquéias, no capítulo de número 7. Livro do profeta Miquéias, capítulo de número 7, é o tema da nossa meditação nessa noite, da nossa mensagem, é o que fazer quando a crise se instala. O que fazer quando a crise se instala. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Miquéias. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da víndima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figo os temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como o espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas cintinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que se reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos pronunciar o versículo de número 7? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. Pode assentar, queridos. O que fazer quando a crise se instala? Eu não me esqueço da cena que presenciei por ocasião em que meu filho João foi à casa de minha mãe lá no interior e ele, então, quando adentrou a sala da casa, ele deparou-se com uma foto de seu irmão, do José. E, quando ele viu aquela foto, ele correu em direção à foto e abraçou a foto e trouxe a foto para nós dizendo que era ele quem estava ali. Havia muitas semelhanças entre eles no corte de cabelo, no rostinho, e ele, então, se confundiu e, na percepção dele, infantil, era ele quem estava naquela foto. Nós olhamos para esse texto e olhamos para a realidade do nosso contexto, da nossa cidade, do nosso país, e parece-me que, quando nós olhamos para esse texto, e espiamos aquilo que acontece, aquilo que as pessoas fazem, como que as pessoas fazem, o que elas vivem e como elas vivem, o que elas falam e como que elas falam, parece que nós estamos vendo um retrato de todos nós, um retrato da sociedade contemporânea brasileira aqui nesse texto. Nesse texto, nós vamos perceber que o profeta Miqueias, ele faz uma descrição da situação social dos seus dias, do seu povo, do seu contexto. Ele faz, então, uma descrição nesse aspecto mais amplo, mais macro, da sociedade, dos seus dias, do seu povo. Depois, você vai perceber que ele faz uma descrição de modo mais particularizado, do núcleo da família, de como que as famílias estavam vivendo, de como que elas se relacionavam, de como que as crises estavam instaladas no seio da família. uma descrição de uma sociedade que havia abandonado a Deus, de uma sociedade que não temia a Deus. E esse homem, então, depois de fazer essa descrição, ele que faz parte da sociedade também, ele percebe que ele, embora seja parte da sociedade, seja um indivíduo no meio da sociedade, ele precisa tomar uma decisão. Porque a crise estava instalada em todos os segmentos, em todas as camadas da sociedade na qual ele estava vivendo. E é interessante nós olharmos para esse texto e você vai perceber a maioria dos teólogos, os exegetas, estudiosos deste livro, especialmente, entendem que Miqueias muito provavelmente estava profetizando nos dias do profeta Acás. O profeta Acás, segundo o livro dos reis, no capítulo 16, foi um homem que não andou no caminho do seu pai Davi. Diz o versículo de número 2 do capítulo 16, que tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Pelo contrário, diz o texto, porque andou no caminho dos reis de Israel, das tribos do norte, e até queimou a seu filho como sacrifício segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todas as árvores ou de toda árvore frondosa. é dentro desse contexto religioso em que o povo trata as coisas de Deus com desdém e especialmente o líder, aquele que tinha que dirigir e conduzir o povo, está vivendo de modo alheio aos preceitos de Deus. E como a liderança está diante de Deus, os reflexos do modo como a liderança vive é visto também nos seus liderados. É percebido também no contexto da família, do lar, onde devia harmonizar e perceber uma relação harmônica de paz, de confiança, de aconchego, de amor, existe uma rivalidade instalada. E quando nós começamos esse texto, nós vamos perceber no capítulo 7, me refiro ao livro de Miquéias, você vai perceber que este homem começa este livro por entender que o juízo de Deus está sobre a nação, que Deus vai punir os seus líderes, os reis, os sacerdotes, os comandantes dos exércitos de Israel e, consequentemente, as famílias, mas ele se sente parte, ele é parte da sociedade, ele começa com esse grito ai de mim, mostrando como que a alma dele se sentia no meio desse ambiente social, religioso. Este homem, ele não se percebe isolado, ele não se percebe distante da sociedade, mas há uma coisa que ele pode fazer diferente dos outros. E o que ele faz que é diferente dos outros é o que nós lemos no versículo número 7. Enquanto as pessoas estão distantes, enquanto as pessoas estão desalinhadas, estão vivendo distante de Deus, não confiando em Deus e fazendo aquilo que elas querem, Miquel diz, eu, porém, como que as pessoas estão vivendo assim, elas estão fazendo todas essas coisas, praticando todas essas tragédias, ignorando a verdade de Deus, mas eu já tomei a minha decisão, eu olharei para o Senhor, eu esperarei no Deus da minha salvação, e ele diz, eu estou certo, o meu Deus me ouvirá. Ah, meus amados irmãos, quando as coisas estão caóticas, quando ninguém acredita mais, nós podemos dizer como que no cor de uma torcida de um time de futebol brasileiro, se não me engano, em Minas Gerais, eu acredito, eu acredito, mas não no time, eu acredito, é naquele que está governando o universo, que está dirigindo todas as coisas, quando tudo parece desgovernado, sem rumo, eu olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e eu sei de uma coisa, ele me ouvirá. Vamos olhar comigo, então, para esse texto, olhando para essas constatações que são feitas pelo profeta Miqueias. A primeira constatação é uma constatação do cenário social que engloba, aqui nesse contexto, as autoridades, o que elas estão praticando, como que elas estão vivendo. Vejam, então, a partir do versículo de número 2 ao versículo de número 4, quando o texto, então, diz, pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramar em sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. E vejam como eles descrevem ou como ele descreve os líderes. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma e assim todos eles juntamente urdem a trama. Meus irmãos, olhem, prestem atenção nesse texto, como que é forte a linguagem do profeta Miqueias quando ele diz que pereceu da terra o piedoso. Quando você olha para esse texto e ele fala assim, e não há entre os homens um que seja reto. Isso traz a ideia de duas coisas, que aqueles homens, no primeiro momento, aqueles homens piedosos, aqueles homens crentes, aqueles homens que viviam uma vida santa diante de Deus, eles estavam sendo perseguidos pela liderança corrupta, ímpia, maligna, e, portanto, ele olha, é como se Miquel olhasse para o cenário e percebesse que esses homens haviam exterminado com os piedosos, banido com os piedosos da face da terra. Mas também ele olha e fala assim, olha, não há entre os homens um que seja reto. Se, por um lado, eles investem, eles matam, eles perseguem, eles eliminam os piedosos, quando olha, então, para aqueles que ficaram, você percebe que não há coesão, que não há retidão, que esses homens não são justos com os outros, com os seus semelhantes. Pelo contrário, esses que ficaram, esses que predominam, esses que conduzem as coisas na sociedade, diz o texto, que todos espreitam para derramar em sangue, cada um caça a seu irmão, como que rede, como que fazendo dos seus irmãos uma presa, uma investida contra eles, como se fossem caçadores, e os seus irmãos fossem animais a serem apanhados. quando nós olhamos para o cenário da sociedade brasileira, não se parece com isso, meus irmãos? Quando as sociedades, especialmente, de modo mais particular, algumas cidades, algumas capitais do nosso país que vivem sob o pavor, porque temem que os seus próprios irmãos, que os seus semelhantes que vivem ali, podem, a qualquer momento, praticar uma maldade, uma violência, estirpando da terra a vida dos seus semelhantes, encurralam os seus semelhantes. Miqueias faz uma descrição, portanto, dessa sociedade, de um cenário que parece que havia se instalado de uma guerra civil. Havia uma eclosão, portanto, da prática da violência no cenário do povo onde o povo de Deus vivia e estava. Mas ele diz o seguinte, sobre as práticas dessas pessoas, as suas mãos, se, por um lado, nós vemos que a situação, nessa descrição da sociedade, é uma situação generalizada, que vai permeando todas as camadas da sociedade de Israel, nós vemos, por um lado, também, que essa prática da maldade, da pecaminosidade, da impiedade que impera, é algo contínuo. Diz aí o texto, o versículo número 3, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Eles não dão trégua. Não há descanso para aqueles que estão sendo espreitados, que estão sendo perseguidos, que estão sendo encurralados por conta desses homens maus, porque as mãos deles, as práticas, as obras deles são obras más. E tudo quando eles fazem, eles fazem com diligência, eles têm pressa em praticar a maldade contra os seus irmãos. E o que é pior, como se não bastasse dessa maldade ser praticada pelos homens comuns da sociedade, ele vem e usa três conceitos para falar da liderança que estava ali, que tinha incumbência de conduzir o povo, de manter a ordem na sociedade e, sobretudo, fazer com que o povo servisse a Deus e tivesse uma vida coesa numa relação com os outros, com os seus semelhantes. E aí ele passa a dizer, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma e assim todos eles, veja só, como que numa situação pactuada, o príncipe, o juiz e o grande fizeram como que um coluio, um pacto, e eles então empreendem contra os outros, contra os seus liderados, todos eles juntamente urdem a trama. Esses três conceitos aqui, os teólogos costumam entender o seguinte, que o príncipe aqui já é uma descrição do rei, lembra da percepção lá de que esse tempo que ele está profetizando é no tempo de Acás? Das práticas de Acás, do que ele faz, de como que ele age com os liderados de Israel, com as pessoas comuns da cidade de Israel, do povo de Deus, ele exige de condenação, era um tipo de homem que não podia encontrar e que não aceitava oposição ao seu governo ímpio e maligno, e se houvesse pessoa que se opusesse, ele mandava condenar, matar, extirpar, retirar do seu caminho. O rei de Israel, um homem que tinha função toda especial, que devia representar no ofício que lhe fora dado o Messias, ele se distancia completamente disso. Não vive como tem que se viver, ele exige condenação. O juiz aceita o suborno, muito provavelmente é que os irmãos entendem que aqui é uma alusão aos sacerdotes, gente que devia interceder a Deus em favor dos pecadores, gente que devia buscar a Deus para que Deus fosse propício aos pecadores, no exercício do ofício deles, eles queriam suborno, queriam receber dinheiro para fazer aquilo que eles tinham chamado para fazer, tinham sido chamados para fazer. Você percebe, meus irmãos, como há muitas semelhanças daquilo que a gente vê? Nós percebemos as práticas daqueles que nos lideram no âmbito da política e no cenário brasileiro, nós percebemos homens que estão lidando com o sagrado o tempo todo e, no entanto, são homens gananciosos, homens afeitos ao dinheiro, homem que não ama o povo de Deus, que não ama Deus, que não ama a palavra de Deus. O grande, e aí ele faz a descrição de um terceiro, o grande fala dos seus maus desejos de sua alma. E aqui eles entendem, então, que o grande aqui, muito provavelmente, fosse um comandante do exército de Israel, militar. E este homem sente prazer em falar das coisas malignas da sua própria alma. A maldade estava sendo encabeçada, meus irmãos, pelos líderes de Israel, reis, sacerdotes e comandantes. É nesse cenário que Miquéias está vivendo. É nesse cenário que a alma de Miquéias geme, ai de mim. É nesse cenário que a alma dele dói por ver que a sua nação está enferma. Que ela está debaixo do juízo de Deus. Que Deus vai puni-la, que Deus vai julgá-la, porque estes homens não estão representando o caráter de Deus e as virtudes de Deus diante dos seus irmãos. Pelo contrário, eles vivem completamente distinto daquilo que Deus havia estabelecido. No dia 10 de setembro de 2016, depois de chegar do culto da igreja, eu fui assistir a um telejornal que vinculava naquele momento uma matéria sobre a pedofilia. E, naquela matéria, um caso me chamou a atenção, dentre todos eles, dessas tragédias que existem na sociedade, porque foi feita menção de um homem, um fazendeiro do estado do Tocantins. Talvez alguns de vocês viram essa matéria. Um fazendeiro, um homem poderoso, três fazendas no estado do Tocantins. Dizia ainda a matéria que aquele homem era um ex-senador da República. Um ex-senador da República. Aquele homem, então, no convívio com o seu vaqueiro, que tinha duas crianças, duas menininhas, uma de seis anos e uma de oito anos, o seu empregado começou a notar que havia um comportamento estranho por parte daquele fazendeiro. E ele começou a suspeitar que aquele homem, provavelmente poderoso, estava molestando as suas crianças. E ele, então, teve uma ideia e comprou um celular e procurou gravar aquilo que ele suspeitava. Talvez esperasse não encontrar aquilo, porque nenhum pai quer deparar com uma cena dessa que deve ser repudiada. E, para o seu desespero e agonia, aquele poderoso, de fato, estava molestando as suas duas crianças. Um ex-senador da República, fazendeiro importante, de muito dinheiro, molestando duas crianças, uma de seis anos e uma de oito anos. e, quando indagado, ele disse, com a cara lambida, que, na verdade, aquelas crianças, visto que ele estava sob o efeito do álcool, aquelas crianças estavam insinuando para ele, por isso, ele fez o que fez. o miserável pecador lança, tira de si a responsabilidade, dizendo que o que ele fez, o fez, porque duas crianças, uma de seis anos e uma de oito anos, estavam insinuando, como dizendo que elas estavam seduzindo a ele um homem de cabelos brancos, que não teve nem a coragem de assumir os seus erros e de dizer que a culpa era dele mesmo. Isso é um reflexo de situações quando vem à tona. Mas, meus irmãos, isso ocorre o tempo todo, isso está presente nas sociedades, isso está nos condomínios de luxos onde ninguém vê, onde as matérias não saem. Nós não pensemos, meus irmãos, que essas coisas são coisas que ocorrem somente nas favelas, nos guetos. Ocorre com gente que tem poder e com gente que não tem poder também. Aqui nós vemos uma descrição, portanto, de Miqués falando desses poderosos, desse cenário social, de como que a sociedade estava enferma, de como que ela estava distante de Deus, mas a partir daqui Miqués faz uma segunda constatação no cenário familiar e eu chamo a sua atenção, portanto, para o versículo de número 5 até o versículo de número 6. A igreja leia por gentileza e como já disse aqui, os nossos pregadores contando, um, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Veja que agora o profeta muda e ele faz um diagnóstico dentro do recinto da família, no convívio familiar. a casa, o lar, irmãos, é onde deve ser um pedacinho do céu para a gente começar a experimentar algumas fagulhas de como é o céu. Claro que, de vez em quando, caem alguns grãos de areia dentro do sapato e geram desconfortozinho, metaforicamente falando dos nossos relacionamentos. mas o lar, o convívio na família, de uma família crente, deve ser um lugar onde a gente já experimenta a doçura, a gentileza, um lugar onde você não tem reservas, onde você não precisa, devia ser um lugar onde você não precisava ter medo de mostrar quem você realmente é, no qual, um ambiente no qual você deveria ser conhecido como você é, com as virtudes daquilo que o Espírito Santo de Deus foi fazendo e tem feito no seu coração. Para você, de acordo com a graça de Deus, revelar, se consiga revelar aquilo que Deus já fez. Não pode ser um ambiente de um lar cristão onde pessoas professam a Deus, não pode existir esse elemento quando amigos não podem confiar nos amigos, quando não se pode confiar mais no companheiro, quando não existe mais esse elemento em que nós podemos tratar uns com os outros olhando nos olhos uns dos outros sem receio, sem medo de sermos traídos pelos outros. Porque, afinal, somos famílias, somos povo de Deus. mas, Miqueias, usa uma linguagem para falar que isso não existe, não existia naquele contexto, nem mesmo na relação conjugal. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Quem é que reclina no peito do homem, meus irmãos? se não a mulher da nossa mocidade, a mulher que Deus nos deu, a mulher com quem nós estamos construindo a história, quando o homem, então, dentro do contexto, não pode nem mais falar francamente com a sua esposa. que tragédia! Mas era esse o cenário. Não havia abertura, não havia espaço para essa acolhida de colocar a nossa amada ou amada do marido ali sob o peito, de aconchegá-la, de acolhê-la, de abraçá-la e, nesse convívio, abrir o coração para ela e a ela e falar com ela. Por quê? Porque existia receio. medo. Não podia mais se abrir o coração no convívio do lar. A vida conjugal estava prejudicada, não havia possibilidade de diálogo porque a coisa estava truncada. Meus irmãos, esse texto vem para nos alertar também acerca das nossas relações interpessoais e das nossas relações familiares. você não pode ficar e manter um casamento ou uma família adoecida se precisa de cura. Isso não pode existir. Os contratempos podem até surgir no meio do caminho, mas eles não podem se instalar de tal modo que isso prejudique a nossa relação. O filho despreza o pai, diz o texto, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos dos homens ou do homem são os de sua própria casa. Como se não bastasse a insegurança na sociedade de Israel, Miquel está dizendo nem dentro de casa é possível ter segurança. Nem dentro de casa. Como se não bastasse as ameaças do lado de fora, as ameaças também estavam do lado de dentro. e esse homem está vivendo um tempo difícil, caótico, de imoralidade, de perda da harmonia e da vivência conjugal, dos relacionamentos entre pai e filhos e filhos e pais. e você precisa entender que esta linguagem, talvez hoje a coisa fique mais distante de nós dentro dessa experiência cultural que nós temos, de que quando nós casamos, nós compramos a nossa casa bem distante dos nossos pais, nós não queremos ingerência, nós não queremos que a sogra, a sogra é uma benção, não é, gente? Essas piadinhas que o pessoal fica fazendo sobre a sogra, isso não pode se instalar no nosso meio, não, em nome de Jesus. Como diz o Hernandes, uma notinha de rodapé, uma das cenas mais impressionantes para mim é a cena de Getro vindo ao encontro de Moisés e quando ele entrega para Moisés os filhos, a esposa, Moisés abraça o sogro e dá um beijo nele. Não sei se você já beijou o seu sogro. Eu acho aquilo impressionante, para mim é uma das cenas mais impactantes de família de um genro que vem, não sei se faria isso com a sogra, mas eu acho que faria também, ele abraça Getro e beija Getro. Eu não tive oportunidade de beijar meu sogro. Quando eu casei eu era um homem ímpio, mas hoje estou certo que eu o beijaria, eu vi que ele foi um homem muito precioso. No final das contas eu pude perceber quão precioso aquele homem era na vida da minha esposa e na minha vida. Mas aqui, voltando então a esse texto, a vivência desse povo aqui de família, você se lembra da vivência de como que Jacó organizava a sua família nas suas peregrinações com aquela filharada toda, aqueles homens já casados? não tinha essa do filho morar distante, não, era uma vivência de uma estrutura tribal, de clã, estava todo mundo ali, todo mundo tinha suas responsabilidades conjugais nas suas vivências, mas essa vivência da sogra com a nora era coisa que estava ali permeando o tempo todo. Só que aqui essa estrutura familiar está prejudicada. harmonia foi perdida porque a descrição é que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ô, meus irmãos, essa coisa dessa vivência de uma descrição como essa não deve nem passar perto de nós. Nós precisamos atentar e empreender todos os esforços possíveis para viver e gozar desse ambiente familiar da melhor forma possível. Não podemos deixar e fazer do nosso lar um campo de guerra, um campo de batalha. Não. Tem que ser um lugar de paz. Um lugar onde habitam pessoas pecadoras, mas pessoas que já foram redimidas, pessoas que já experimentaram a graça de Deus. E porque experimentaram a graça de Deus, quer que essa manifestação também, a partir dele, seja manifesta sobre a vida do outro. Porque quem recebeu misericórdia precisa conceder misericórdia ao outro. Não creiais no amigo, diz Miquel, nem confieis no companheiro. E aí ele descreve fazendo essa constatação da sociedade nos seus dias, no primeiro momento e depois da constatação da vida da família dos seus dias. Me lembro que minha irmã fazendo estágio numa penitenciária para cumprir a sua carga horária, a exigência do estágio do seu curso, ela, então, conversando, entrevistando as presidiárias, uma estava em pranto, desesperada, e minha irmã se interessou pela história para saber o que estava acontecendo. e ela, então, demonstrou qual era a preocupação e que ela estava impedida de fazer alguma coisa. E ela contou, então, é que a sua filha de cinco anos que tinha ficado sob a tutela do seu companheiro, ele volta e meia pelas madrugadas e estava indo no quartinho onde ela dormia. E aquela criança de cinco anos para se proteger mandou falar para a mãe que estava dormindo com a faca, com a peixeira debaixo do travesseiro, para que, caso ele aparecesse, ela, então, pudesse tomar a providência. Aquela mãe percebeu que o ambiente da família estava totalmente desconstruído. Não havia confiança. Miquel não está falando de pessoas ímpias. Miquel está falando de gente que professava fé em Deus, gente que tinha religiosidade, gente que ia no templo, gente que oferecia sacrifício e, entretanto, vivia como se Deus não existisse. O que é que vai acontecer com esse povo? Diz aí, Miquel, é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Miquel está dizendo o seguinte, olha, os sentinelas, os homens de Deus já proferiram uma sentença contra essas pessoas, é chegado o dia. Mas, enquanto esse dia não chega, o que fazer? como viver no meio de uma sociedade corrompida e ímpia, enquanto o dia do juízo não chega, enquanto o dia do acerto de contas não seja estabelecido? O que fazer? Buscar quem? Confiar em quem? A quem eu vou recorrer nessas horas? com quem eu posso contar? Quem pode me ajudar nessa situação? Vou me assemelhar a eles? Ou existe alguma postura que eu preciso adotar que faça com que eu seja distinto deles? Quando todo mundo está perdido, quando todo mundo está vivendo como se Deus não existisse, quando todos perdem a esperança, o que fazer? é aí que Miqués vem e nos mostra e nos ensina sobre a decisão a tomar, a postura que precisa adotar. Vamos juntos? Versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Expedito, eu olharei para o Senhor para o Senhor nesses dias. Expedito, eu esperarei o Senhor. Expedito, o meu Deus que também é o seu Deus nos ouvirá. Os dias são maus. Vou esperar em quem? que essa situação seja resolvida a partir das próximas eleições, com a eleição do presidente da República? Esperar que o presidente ou que o governo estadual mude essa realidade? Vou olhar para eles, para aqueles que são falíveis como eu sou? Para aqueles que são fracos como eu sou? Para aqueles que são pecadores como eu sou? Não. Eu vou olhar é para Deus. O Deus que fez uma aliança comigo. O Deus que me amou e entregou o seu filho Jesus por mim. Eu vou manter os meus olhos fitos nele. Eu olharei para o Senhor. E a ideia aqui, meus irmãos, de olhar para o Senhor é a ideia de confiança. Quando o cenário parece não ter jeito, quando a crise parece ser insolúvel, eu manterei a minha confiança no Senhor. Os meus olhos serão mantidos no Senhor. Sabe qual é a diferença? O que Miqués está dizendo é o seguinte, e você precisa aprender isso, nós precisamos aprender isso. Nós não podemos ficar com os nossos olhos voltados para a crise o tempo todo, nós não podemos ignorar a crise, fazer de contas que a crise não existe, mas nós não podemos manter os nossos olhos na crise, nós temos que tirar os olhos da crise e colocar os olhos naquele que está acima das crises, daquele que pode intervir, daquele que pode agir e mudar todo o cenário segundo a sua boa e poderosa mão. Quando nós colocamos os nossos olhos na crise, mantemos os nossos olhos na crise, nós corremos o risco de sucumbir, de sermos engolidos, tragados pela crise, porque quanto mais você olha para a crise, mais ela vai se avolumando, mais ela vai crescendo, parece que ela vai ganhando força, e você perde a percepção e a capacidade de manter a confiança em Deus. A primeira vez que a Agar, depois de uma discussão, depois que a sua patroa a humilhou e ela saiu grávida para o deserto, e ela foge para o deserto, e ela então bondosamente da parte de Deus, o anjo alcança aquela mulher, diz para ela que ela tem que se retratar, que ela tem que voltar, que ela tem que se humilhar, ela então diz assim, como eu não olhei para aquele que me vê? Ela está desesperada, ela está aflita, ela fala, como eu não olhei para aquele que me vê? A ideia no hebraico é a ideia de ver tudo, uma tradução seria o seguinte, como que eu não olhei para aquele que vê tudo? Até a decisão dela de sair de romper, de enveredar pelo deserto, ela está dizendo, como eu não olhei para aquele que viu a minha humilhação, para aquela situação vexatória que eu passei, e porque manteve os olhos na crise, enveredou-se por um caminho de sofrimento, só não pereceu porque a bondade de Deus se fez presente, e aí ela agora como que acorda e fala, como eu não olhei para aquele que me vê? Tire os seus olhos da crise, meu irmão, pare de fazer da crise este objeto volumoso, ponha e mantenha os seus olhos em Deus, tome a decisão de olhar para o Senhor. Segunda coisa que nós percebemos aqui, é que este homem fala também sobre paciência, o verbo esperar aqui traz a ideia de paciência, e esperarei no Deus da minha salvação. Uma das coisas mais difíceis em tempo de crise é ter paciência, porque é no tempo da crise é que você às vezes toma decisões equivocadas, por não ter um pouquinho mais de paciência, de aguardar um pouco mais, de descansar um pouco mais, ele está dizendo o seguinte, olha, eu terei paciência no Deus da minha salvação. Essa situação, essas coisas que estão acontecendo, estão debaixo do governo de Deus, eu vou esperar nele. Não queira resolver as coisas com a força do seu próprio braço, não queira resolver as coisas botando a sua confiança em você mesmo, nas suas virtudes, esperem Deus, porque de Deus vem a solução. E este homem conclui mostrando essa postura dele, destacando a sua convicção, e a convicção está aqui, o meu Deus me ouvirá. Este homem tem certeza, ele tem certeza de que as suas súplicas, de as suas orações não ficarão despercebidas, serão acolhidas, e mais do que isso, Deus vai trazer resposta. Agora, a convicção deste homem pressupõe, traz um outro pressuposto, qual seja? O pressuposto da necessidade, da ação que envolve a oração. Porque quem tem convicção ora, e quem ora, ora porque tem convicção, porque sabe que os ouvidos de Deus estão inclinados, estão atentos para ouvir a nossa oração. E eu concluo. Não podemos fazer, meus irmãos, de conta que as crises não existam. Nós não podemos ignorar as crises, as crises estão aí. nós vemos, nós presenciamos, mas por outro lado, nós também não podemos ficar com os nossos olhos voltados e mantidos nas crises. Nós precisamos tirar os nossos olhos da crise e fixá-los no Senhor, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos também, além disso, nós não podemos na verdade colocar a nossa confiança nos meios. Nós precisamos colocar nossa confiança naquele que usa os meios, que trabalha acima dos meios e até mesmo contra os meios. Precisamos é olhar para Deus, é esperar em Deus. Precisamos invocar o nome de Deus no dia da crise, porque Deus, Ele sim, Ele nos ouvirá. Vamos terminar lendo o texto novamente, com a sua Bíblia aberta? eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. eu não sei o que você fará, quanto a mim, eu já tomei a minha decisão, vou seguir o exemplo de Miquéias, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te surpreenda nesses dias difíceis, com a sua bondade e a sua manifestação. Eu queria saber, antes de orarmos, se a Rafael está aí. Rafael está aí.